Neste sábado, dia 7 de junho, a partir das 8 horas da noite, vai haver uma apresentação no Teatro Municipal. Estou com a Angélica, ela vai nos dar mais informações. Angélica, quais são as apresentações que vão acontecer neste sábado? Bom, nós estamos continuando com a programação dos 102 anos de Guaxupé, né? A programação vai acontecer durante todo o mês de junho. E agora, no dia 7, nós estamos recebendo o Coral da Copasa. É um coral que existe há 32 anos e é composto por funcionários da Copasa. É uma parceria da empresa com a prefeitura, que já aconteceu no ano passado, quando nós recebemos a Orquestra Jovem de Contagem. E agora nós estamos recebendo esse coral dos funcionários da Copasa. Logo em seguida, nós vamos ter a Orquestra Jovem da Casa da Cultura. A participação de um projeto também da Casa da Cultura, para engrandecer e valorizar os músicos daqui da cidade, na programação dos 102 anos de Guaxupé. Então, deixe um convite para o pessoal. Queria convidar todos para estarem aqui no sábado, dia 7, às 20 horas, no Teatro Municipal, para ouvir a boa música. Obrigada. Obrigada.